O meu recado, eu quero ouvir agora o Milton Cardoso, vem cá Milton Pequeno grande homem, hein? Vai lá Milton Boa noite pessoal, eu sou Milton Cardoso, candidato a vereador aqui na cidade de Presidente Venceslau Meu número é 13.000, 13.000 Nasci e fui criado aqui mesmo no Pontal Como não consegui emprego fui para São Paulo Onde estudei e trabalhei na indústria como desenhista, projetista de máquinas Também fui para o Rio de Janeiro, onde trabalhei na indústria Conheço a indústria por dentro e por fora, a indústria metalúrgica, mobiliária Como a ditadura militar perseguia todos nós, inclusive Eu fui para os Estados Unidos, saí do Brasil, fui para Nova York Foi lá que vivi e convivi com gente de todas as partes do mundo Foi lá que aprendi o verdadeiro significado da palavra liberdade Foi lá que aprendi o verdadeiro significado da palavra igualdade de direitos Voltei para o Brasil com a vitória do nosso querido presidente Lula Foi com muito prazer que regressei ao Brasil Porém, tive alguma tristeza em ver a situação social do nosso Brasil De ver por muito tempo que não vi a criança que ainda passa fome aqui no Brasil E também vi uma cerca de arame farpado De um lado, estava meu priminho Passando fome Estava minha priminha passando fome Com a cabeça raspada Porque, para se livrar dos piolhos Porque aí no barraco de lona preta dos sem terra Não tem água, não tem chuveiro para tomar banho E a menina não tinha condições de exercer as necessidades fisiológicas E do outro lado da cerca Tinha os jagunços, 70 jagunços Que atualmente, neste momento agora Estão lá, explodindo bombas E amedrontando o meu priminho que está lá E esses jagunços são mantidos Pelo mesmo deputado que aqui esteve Na semana passada Que subiu no palanque Abutando e apoiando Um tal candidato a prefeito Aqui nessa cidade Em pleno século XXI Vocês sabem quem é o deputado Eu não preciso falar o nome Vocês sabem quem é o pai dele Que comprou terras devolutas Para simplesmente tirar proveito disso Não importando que a criança Que meu priminho Está morrendo de fome Nesse momento E aqui, diante de vocês Eu venho pedir o vosso voto Para que com eu Com esse Poder do vosso voto Eu possa exercer E possa lutar e combater As injustiças sociais Que existem aqui Nesse município E com esse voto Eu possa exercer Com meus conhecimentos Para combater o desemprego também Que é causado Pelo latifúndio Que aqui Domina e maltratar O povo desse município Para combater a pobreza E a fome Que existe aqui Em pleno século XXI Meu número é Treze mil Treze zero 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 Meu nome é Milton Cardoso Muito bem, Milton Contra as injustiças sociais Milton Cardoso Luizinho Travolta Vem cá, Luizinho Vem cá, Luizinho